Oi. Não, mas não ficou não. Eu fiquei com ela. Voltei com ela. É, não. Não. Guimarães. Guimarães. Não. Não. Eu queria pedalar. Esse morro é pesado. É, essa é a ride. Aí, ó. Tô treinando no Morro da Casinha. Ah, tá sim. Pode subir aqui. Morro da Casinha. A galera treina no Paringai, deve ser pra isso, né? Pô, é só dar na minha bike que você treina. Tá levando aí 30 quilos. Eu dei a bike pro Braga pegar lá no raro e ele quase caiu. Do outro lado da cerca. Verdade. O Braga me adorou que queimbrou. Eu falei pra você que era pesado, mano. Pegou o vento pretensioso. Mas acabou todo dentro do templo. Eu avisei. Leva aí, seu Francisco? Não. Boa. Não. Ah, passei assim na moto. Isso aí. Traz também. Olha aí. Passei assim não é pra mim, não. Não. É, é demorado também, né? Vai o dia todo. É, né? Vai. Ah, eu gosto de... Mais rápido. Gosto mais de competição. É. É, isso aí é... É desafio, né? Não é... Não é... É um negócio. Porque lá é... É bem brabo o negócio. É brabo. Só tá parado aí pra quê?